Em um encontro com um leão, uma pessoa desarmada se torna uma das criaturas mais indefesas da natureza, como relata Charles Guggsberg em seu livro Simba, A Vida do Leão. Os seres humanos não possuem a velocidade de uma zebra ou de uma gazela, nem os chifres do antílope ou as presas de um javali, tampouco a força bruta de um urso pardo. Em outras palavras, somos presas extremamente fáceis. Embora as populações de leões na África tenham sido drasticamente reduzidas nas últimas décadas, eles ainda ocasionalmente atacam e se alimentam de seres humanos. Não é incomum que eles matem mais de 100 pessoas por ano somente na Tanzânia. Apesar de tristes, a história e o comportamento dos grandes felinos comedores de gente são realmente fascinantes. A confiança furtiva, astuta e ocasional que demonstram ao atingir suas vítimas, o nível e extensão de suas depredações e a astúcia que os caçadores humanos precisam usar para acabar com esses animais são extraordinários e tornam estes relatos fascinantes. E neste vídeo vou relatar um caso desses. Mas antes de iniciarmos, se você é fã de relatos sombrios, sinistros e selvagens, por favor clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Não se esqueça de deixar um comentário, ou dois, isso significou o mundo para nós. Considere compartilhar este conteúdo em suas mídias sociais. Assim, você estará ajudando a conscientizar mais pessoas sobre o frágil ato de equilíbrio entre o homem e a natureza selvagem. O relato de hoje nos leva à cidade de Emfue, mais especificamente à província de Luangua. Essa região é conhecida por uma rica diversidade de vida selvagem que abriga inúmeras espécies como elefantes, hipopótamos, búfalos, crocodilos, girafas, antílopes e, claro, leões. É 9 de julho de 1991. Dois garotos partem em direção às suas casas por uma estrada rural da localidade. O sol já está caindo e pelo caminho a noite chega. Nessa hora, um leão se aproxima furtivamente dos garotos, aproveitando a vegetação alta que lhe oferece cobertura enquanto os acompanha de perto, silenciosamente. Totalmente distraídos, os garotos são presas fáceis para o leão faminto. É em uma investida rápida, o animal derruba um dos garotos no chão, crava suas mandíbulas em sua jugular e o carrega para a densa vegetação tão rapidamente que seu amigo não consegue sequer entender o que aconteceu. Assustado, ele dá alguns passos desajeitados e cai, mas imediatamente se recupera e corre a toda velocidade. Ele consegue chegar na aldeia e avisar os aldeões sobre o que aconteceu. Os homens se armam e voltam ao local em grande número, mas é tarde demais. O menino desapareceu completamente. No local só restou alguns vestígios de pedaços de ossos, carne e roupas rasgadas. Mais tarde, o garoto que se salvou disse que o vulto que viu era imenso, provavelmente um leão, o maior que ele já tinha visto. Este seria apenas o primeiro de inúmeros ataques sinistros que se sucederam a partir daqui. Menos de um mês depois, um leão invade a cabana de uma mulher da aldeia e a arrasta para ser devorada na selva. Um grupo de aldeões foi formado para procurá-la, e quando encontram seu corpo, restava apenas pedaços dos seus braços e uma cabeça que repousava no capim alto a alguns metros de distância. Basicamente, como um lembrete da ferocidade do animal. No crepúsculo do dia seguinte, um novo ataque direcionado a outro garoto que caminhava em direção à casa de um amigo, ocorreu próximo a um posto de guarda florestal. Com o mesmo modus operandi, o animal começa a arrastar rapidamente o garoto para a mata fechada. Um dos guardas que estavam na guarita vê o ataque e dá dois tiros para cima. Assustado, o animal solta o garoto e some e mata adentro. Apesar de ter sido libertado de suas garras, os ferimentos infligidos ao garoto são gravíssimos. Ele não resiste e pouco depois acaba falecendo. Dessa vez, os guardas florestais viram com clareza o animal. Eles o descrevem como um leão sem juba, com cerca de 3 metros de comprimento e 1 metro e meio de altura até os ombros. Talvez pesando cerca de 250 quilos. Em termos gerais, era um espécime maior do que o normal. O desejo de carne humana do leão de Mfue não havia terminado. Uma sequência de mais três ataques em plena luz do dia ainda estavam por vir. Muitas vezes, adentrando a casa das pessoas para pegá-las, o leão demonstra uma astúcia notável em evitar guardas florestais e armadilhas, bem como um comportamento bastante ousado. Em outro ataque, alguns dias depois, o animal matou uma aldeã chamada Jesslin, abocanhando-a na varanda de sua casa, próximo a uma patrulha de guardas que o caçavam para matar. Mais tarde, procurando por Jesslin na floresta, eles a encontram totalmente mutilada. Em uma atitude extremamente descarada, que deixaria o leão de Mfue conhecido como ousado e destemido, ele voltou à casa de sua vítima Jesslin no dia seguinte, para pegar um saco de roupas sujas com as mandíbulas e caminhar no centro da cidade enquanto as pessoas olhavam horrorizadas. O animal coloca a sacola de roupas no chão, solta um rugido desafiador, pega a sacola novamente e some por entre a vegetação. Deste dia em diante, o leão é sempre visto com o saco de roupas sujas, às vezes brincando com ele como um gato doméstico brinca com uma bola de lã, deixando-a somente quando saía para caçar e voltando para recuperá-la, levando os moradores a acreditarem que a bolsa era amaldiçoada e que este não era um leão comum, mas sim uma entidade demoníaca sobrenatural, feiticeiro ou um xamã metamorfo. Os povos nativos de várias regiões da África possuem crenças profundamente enraizadas de que espíritos malignos e xamãs têm a capacidade de se transformar em leões. Essa crença é tão difundida que as famílias das vítimas muitas vezes relutam em informar as autoridades, pois sentem que estão pagando por algo que eles ou seus antepassados fizeram. Em alguns casos de ataques de leões, os moradores da aldeia consultam um xamã ou curandeiro local para determinar se o ataque foi realizado por um animal comum ou por um espírito sobrenatural disfarçado. Se o animal for considerado um leão comum, eles entendem que é a natureza seguindo seu curso natural. No entanto, se acreditarem que o ataque partiu de um leão demoníaco, os moradores ficam verdadeiramente apavorados. Essas crenças supersticiosas são tão prevalentes que os moradores frequentemente tomam medidas drásticas, chegando a linchar pessoas que eles acreditam ser as responsáveis pelos ataques nos leões, resultando em mais derramamento de sangue. No caso específico do leão M-Fuê, os anciãos da comunidade acreditam unanimemente que se trata de uma criatura sobrenatural. Isso leva as pessoas a ficarem absolutamente apavoradas, apavoradas, restringindo-se as suas casas e evitando sair durante a noite. Adrian Carr, um caçador local, que tentou caçar e matar o leão M-Fuê, teve um encontro bastante estranho que parece reforçar essas crenças, conforme ele mesmo relatou. Ele apareceu logo após a meia-noite, ou pelo menos foi quando percebi a sua presença. Os passos dele ecoavam ao redor da minha precária fortaleza que parecia ser de papel. Eu estava com dois fuzis pesados, três lanternas e um revólver. Ainda assim, estava desconfortável e um pouco inseguro com a situação. Por um momento, tudo ficou em silêncio, até que ouvi o som dos seus dentes cravando na isca. Esperei cerca de 20 minutos, permitindo que ele se sentisse confortável enquanto se alimentava. E então liguei a lanterna em sua direção. A imagem dele permanece gravada na minha mente. Em pé sobre as patas traseiras, de estatura imponente, sem júbia e de pelagem pálida, estava prestes a disparar minha arma. Mas assim que a luz o atingiu, ele caiu sobre as quatro patas e desapareceu. No entanto, já era tarde demais para fazer qualquer coisa se eu quisesse manter minha postura casual e fingir ser imperturbável e indiferente às crenças mágicas frequentemente associadas a leões devoradores de pessoas. Devo admitir que duvidava seriamente dos perigos envolvidos em toda aquela empreitada. Carr infelizmente não conseguiu eliminar o leão e a fúria do animal continuou inabalável. Ele evita armadilhas, venenos, sobrevive às caçadas das patrulhas florestais, muitas vezes rugindo desafiadoramente para os homens armados, como se quisesse provocá-los. Com mais duas vítimas fatais, totalizando seis mortes, em agosto de 91, um californiano chamado Wayne Hoseck e seu companheiro, o caçador profissional Charles Bilkins, foram convocados para tentar encerrar o reinado de terror do leão de M. Foy. No entanto, isso se provou mais difícil do que imaginavam. Ao chegar, os caçadores conversam com os moradores locais e adquirem informações sobre os hábitos e padrões de ataque do leão. Durante o processo, descobrem sobre sua predileção por uma bolsa de roupas sujas. Essa informação seria crucial em sua caçada. Por sorte, durante a caçada, os dois homens encontram a bolsa de roupas sujas no leito seco de um rio e Hoseck registra em seu diário que, até mesmo os calaus pareciam manter uma distância segura da bolsa enquanto descansavam no leito do rio. Interpretando isso como um sinal de que o leão estava por perto, eles colocam armadilhas e iscas ao redor da área onde a bolsa estava. No entanto, o leão não aparece, apesar de o ouvirem bufando e rugindo nas redondezas. Nos dias seguintes, eles mudam de posição várias vezes, mas sem sucesso. O leão demonstra extrema astúcia e capciosidade, muitas vezes, aguardando pacientemente para morder a isca cuidadosamente bem debaixo dos narizes dos caçadores enquanto estavam em outro local. Em uma ocasião, o leão até mesmo consegue recuperar a bolsa sem ser pego. O animal continuava a circular ao redor deles, dia e noite, mantendo-os em constante alerta. O animal parece estar sempre um passo à frente, evitando as iscas e evitando estar em locais abertos sobre a mira de rifles. Em um momento em que Hoseck tirava fotografias de suas pegadas, a câmera queima. E ele começa a se perguntar se de fato havia algo de sobrenatural sobre a fera que ele e seu parceiro caçavam. Noite após noite, eles esperavam, enquanto o leão os rodeia, claramente sabendo que estavam ali. Até que a exaustão, juntamente com a obsessão, se instalam nos homens. Hoseck daria a caçada pitadas de misticismo quando escreveu. Sabíamos que a qualquer momento ele poderia estar nos observando, seja enquanto estávamos em sua área de caça ou quando estávamos voltando para o acampamento. A várias milhas de distância, era como se um espírito estivesse constantemente presente, nos observando atentamente. Essa sensação nos fez sentir que havíamos estabelecido uma conexão estranha e peculiar com esse leão. Estávamos todos exaustos, conduzidos ao limite. Dormir era algo fora de cogitação. Era inútil tentar descansar. Eu havia ido para a caçada e tal fato era algo para o qual eu me apegava e me agarrava, como uma forma de nos convencermos de que não éramos controlados pelo animal. Porém, uma pergunta persistia em minha mente. O que aconteceria se ele decidisse invadir nosso esconderijo e nos confrontar? A resposta de Willy foi tão lógica e sensata que me deixou completamente tranquilo em relação a um possível ataque. Ele simplesmente disse, se ele entrar no esconderijo, haverá três armas prontas para ele e ele será morto. Com isso, eu me tranquilizei. No entanto, percebi que Willy havia ponderado profundamente sobre essa possibilidade. Mais tarde, ele me disse que jamais fechou os olhos, pois o considerava uma ameaça real. Ele não queria dar ao leão nem mesmo um momento de vantagem. Ao perceberem que o leão de Mfuei estava aproveitando os momentos em que eles trocavam de posição, os caçadores decidem fingir e que estão se movendo para que o animal relaxe a vigilância. Eles fingem sair e deixam uma isca. Em seguida, posicionam-se nas proximidades. Surpreendentemente, essa estratégia dá certo. Logo, eles avistam o leão se aproximando caudelosamente do abrigo abandonado e da isca. Hosek descreve essa abordagem da seguinte forma. Do meu ponto de vista, observando o movimento do corpo do leão atrás da cobertura do tronco da árvore, ficou claro que ele não estava caminhando calmamente como eu tinha visto em muitos outros leões. que eram imperturbáveis. Ele estava em um passo rápido, quase trotando. Ao chegar perto da árvore, ele emergiu dela à nossa esquerda. E foi aí que eu o vi pela primeira vez. Ele era gigantesco. Passou trotando pela isca, virou o rosto e soltou um rosnado. Ele sabia que estávamos ali. E como Carr previu com precisão, o leão estava em movimento, ganhando o terreno. Nunca o veríamos parado, pelo menos, não vivo. Foi então que Hosek conseguiu acertar um tiro por trás do ombro esquerdo do leão, derrubando-o no chão e matando-o. Ao examinar o cadáver, ficou evidente não apenas a precisão daquele felino, mas também que se tratava de um leão macho sem juba, completamente saudável e em excelente forma física. Isso tornou ainda mais curioso o fato de ele ter se tornado um devorador de homens, uma vez que esses geralmente são animais doentes, idosos ou feridos. E na maioria das vezes, são fêmeas. Hosek registrou a experiência surreal de finalmente ter matado a fera e deparar-se com seu corpo estendido diante dele. Por fim, observei com cautela o leão devorador de homens de M. Fue. Ele estava deitado, como se estivesse em um sono tranquilo. No entanto, mantive uma distância de sete metros, incapaz de me aproximar. De repente, lembrei-me de uma história que meu amigo Mike me contou anos atrás. Ele disse que, ao avistar pela primeira vez o leão que estava caçando, ele parecia gigantesco. Mas assim que o tiro era disparado, o leão imediatamente parecia menor. No entanto, à medida que o caçador se aproximava do animal abatido, o leão parecia crescer a cada passo, até recuperar seu tamanho real aos olhos do caçador. Levei mais de 30 minutos antes de finalmente conseguir me aproximar por trás e tocar o leão devorador de homens de M. Fue. Infelizmente, minha câmera havia quebrado quando tirei uma foto da marca de sua pata ao lado do seu pé no início do dia. No entanto, Carl trouxe a sua câmera consigo e ela também se recusou a funcionar. Seria uma maldição da besta? Não importava para nós que estávamos reunidos ali. Afinal, a melhor foto é aquela que permanece na memória de uma pessoa. Após o fim do terror provocado pelo leão de M. Fue, os aldeões se encontravam em estado de vigilância, expressando sua raiva ao espancar e cuspir no corpo do animal. Os xamãs realizaram rituais para garantir que qualquer poder sobrenatural percebido fosse banido. O leão M. Fue foi empalhado e exposto no Museu Field em Chicago, juntamente com seu icônico saco de roupas que roubou da casa de uma de suas vítimas. A história de Hosek e sua experiência com o leão foi imortalizada em seu livro de memórias de 2009, intitulado The Man-Eater of M. Fue. Embora o número total de vítimas do leão seja relativamente baixo, sua fama perdura na tradição da região, como uma das criaturas mais estranhas e astutas da sua espécie, capaz de instaurar pânico e inspirar crenças em seus supostos poderes sobrenaturais, mesmo entre aqueles que o caçaram. Até os dias de hoje, o leão de M. Fue continua sendo conhecido como um dos maiores e mais saudáveis devoradores de homens de todos os tempos. Legenda por Sônia Ruberti